Pita, é o metralha dos baile, só mandelão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina vai no chão, é a rainha lá do berga Todo mundo te conhece, é a boqueteira da favela Eita Carolina, dá uma mamadinha Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha, no berga menina Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha, no berga menina Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha, no berga menina A Carolina foi pro Beca pra gudir o Mandelão A Carolina foi pro Beca pra gudir o Mandelão Bateu de frente com o Leó Sheik, com a sapinha e o mestrão E só o terror da putaria, só o terror do Mandelão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão No chão, no chão como o sentão Ela vai no chão, no chão, no chão como o sentão Ela vai no chão, no chão, no chão como o sentão Ela vai no chão, no chão, no chão como o sentão DJ Leó Sheik Diretamente é... Estante Love Fuck Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito zoado Carolina vai no chão, é a rainha lá do Beca Todo mundo te conhece, é a boqueteira da favela Entra Carolina, dá uma mamadinha Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha No Beca menina Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha No Beca menina Carolina deu pra um Carolina deu pra dois, pra dois, pra três Senta, senta na cabecinha A Carolina foi pro Beca pra agudir o Mandelão A Carolina foi pro Beca pra agudir o Mandelão Bateu de frente com o Leó Sheik, com a Sapinha e o Mestral E só o terror da putaria, só o terror do Mandelão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão No chão, no chão como o setão Ela vai no chão, no chão, no chão como o setão Ela vai no chão, no chão, no chão como o setão Ela vai no chão, no chão, no chão como o setão Ela vai no chão, no chão, no chão como o setão DJ Leó Sheik